Fala galera, bem-vindos a mais horas rápido. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre uma notícia que pode finalmente começar a trazer os carros elétricos mais baratos aqui pro Brasil. Exatamente o que você viu aí no título desse vídeo. A Sherry deve começar a produzir carros elétricos com uma fábrica aqui do ladinho do Brasil, na Argentina. Algo que deve ajudar bastante nós aqui do Brasil. Mas pra entender tudo sobre isso, fica agora no vídeo. Pessoal, exatamente isso é uma notícia muito boa, mas temos que recapitular um pouquinho pra trás. Como vocês sabem, a gente foi um dos primeiros canais aqui do Brasil a trazer a notícia aí que os carros elétricos, os mini carros elétricos na verdade estavam sendo grande febre lá fora na Ásia e também chegando com muita força na Europa. Nem tanto assim nos Estados Unidos porque eles têm outro estilo de consumo lá mas em alguns países, como disse, da Europa e da Ásia os mini carros elétricos estão explodindo de forma absurda aí nas suas vendas. E a Sherry é uma dessas aí que está trazendo vários modelos bem legais entre eles, carrinhos, compra o primeiro QQ elétrico que a gente falou aqui no canal e vocês já vão ver um pouco mais sobre isso e outras marcas também. Inclusive, a própria Sherry falou que logo logo ela deve ter o carro elétrico mais barato do Brasil algo que contrasta um pouco com outras marcas como a Jack e outras marcas também que falaram que vão ter os carros elétricos até a própria Renault o carro elétrico mais barato do Brasil. Então, esse título aí está realmente bastante concorrido e é claro, isso é sempre bom para a gente que é consumidor. Mas agora, a Sherry anunciou, muito provavelmente, ainda não foi confirmado 100%, mas os próprios, o CEO, vou botar aqui para a gente ver a notícia agora junto mas eles falaram que devem trazer uma fábrica aqui para a Argentina, do ladinho do Brasil e devem começar a produzir os carros elétricos para a América Latina a partir de lá e não mais trazendo da China para cá como são os carros elétricos que tem no Brasil hoje. Obviamente, isso deveria diminuir bastante o custo e finalmente poder, quem sabe, ter um carro elétrico de tamanho até que legal que seja acessível de preço para todo mundo. Eu acho que seria bem legal. Só que sem mais delongas, eu já vou colocar aqui na tela a notícia e a gente vai ler junto e vamos ver no final do vídeo quais essas implicações e se isso é bom ou se não é tão bom assim para o Brasil. Vamos lá. Pessoal, como vocês estão vendo, essa é uma notícia aqui do Auto Esporte, tá? É uma notícia que eles falam Sherry deve ter fábrica de carros elétricos na Argentina e isso é uma boa notícia para o Brasil. Então, como vocês veem aqui, eles já falam, na verdade, o que eu disse, é sim uma boa notícia para o Brasil. E aí é que fala Filial Brasileira prometeu o carro elétrico mais grato do país e importação da Argentina por ajudar a concretizar esse plano. E aqui eles mostram exatamente o que eu falei O Sherry QQ elétrico é um carrinho bem bonito. A gente tem vídeo aqui no canal, até um tempo atrás, em que ele foi lançado lá fora. Falando sobre ele, a gente acha que deve ser o Sherry QQ, deve ser o novo carro elétrico mais barato do Brasil assim que ele der as caras aqui no nosso Brasil. Tá bom? Então, aqui eles falam um pouco a notícia e vamos ver junto aqui. A Sherry está muito perto de anunciar a construção de uma fábrica de carros elétricos da América do Sul, mas ela deve ser feita do zero em Santa Fé, na Argentina, e não utilizando as estruturas já existentes em Jacareí, São Paulo ou Anápolis, Goiás. E eles continuam. A informação foi passada pela diretora da Câmara Argentina Chinesa, né, de produção, indústria e comércio. Alejandra, eles falam o nome aqui, é de Santa Fé, a província localizada a quase 500 quilômetros da capital de Buenos Aires. E aí eles continuam falando. A confirmação de investimento deve ser feita na visita do presidente argentino Alberto Fernandes à China. Então, eles falam aqui, continuam, que a escolha da Argentina e não o Brasil para a construção de uma fábrica de carros elétricos pode até parecer uma má notícia para a Mois. Por que eles falam isso, pessoal? Porque, é claro, se a fábrica fosse no Brasil, seria ainda melhor. Mas, sinceramente, para mim, Ivan, entre ter uma fábrica na Argentina e quem sabe um dia ter no Brasil, é ótimo se a gente já garantisse uma fábrica aqui do ladinho do nosso país, muito melhor e mais barato e mais prático. Vou falar, já deve ter sinal de notícia também, do que trazer carros lá da China que tem um custo muito maior, tanto de imposto, quanto de frete, quanto de logística em geral. Mas agora vamos continuar aqui. Porém, a decisão pode acabar beneficiando o mercado local, como eu disse. Em nota, a Caoa Chery, que é quem representa a Chery aqui no Brasil, afirmou que vê como positiva a possibilidade de uma fábrica de elétricos da Chery na Argentina, para futuras trocas comerciais. E aí ele continua dizendo, como anúncio oficial da fábrica sequer foi feito, é muito cedo para prever qualquer passo futuro. Porém, a Caoa Chery parece querer abrir as portas para facilitar a chegada dos elétricos produzidos na Argentina. Isso faz sentido e pode ajudar a baratear o carro para o consumidor brasileiro, por algumas razões. Uma delas é que Brasil e Argentina têm acordo de isenção de imposto para importação de veículos, por fazerem parte do Mercosul. Outro ponto positivo é que a logística é muito mais simples e barata. E eles continuam falando aqui mais algumas coisas, mas eu queria até deixar aqui para eu comentar agora o que eu acho que seria bem legal e o que você deve pensar tudo sobre isso também. Pessoal, primeira coisa, como eles mesmos falam aqui, eu acho que isso é um passo mega importante para o barateamento dos carros elétricos que vão vir aqui para o Brasil. A própria Renault confirmou, na verdade, até parecendo o Brasil, o novo Kwid elétrico, que segundo ela vai ser o carro elétrico mais barato do Brasil. Porém, a Chery também falou que ela vai sim trazer o carro elétrico mais barato do Brasil. Então está vendo esse choque bem grande aí de outras marcas também que falam que vão trazer carros elétricos baratos aqui para o Brasil e está tendo toda essa concorrência, o que é bem legal. Todos nós só ganhamos. Mas, na minha opinião, a Chery está dando aí, se isso se concretizar por enquanto, ainda não foi oficial, está muito especulado, mas se se concretizar, a Chery está dando um passo muito na frente de todas as marcas, trazendo a produção lá da China, aqui para a América do Sul. Como eles mesmos falam aqui, existem várias coisas ótimas para a gente se esse carro for produzido na Argentina. Se qualquer carro elétrico for produzido lá, isso vai tender a diminuir muito o seu custo de importação. Os impostos vindo da Argentina para o Brasil são muito menores do que vindo da China para cá. Além disso, pessoal, precisamos lembrar que é um carro, é algo grande e pesado. Mesmo que seja um microcarro, como é o caso do Chery QQ, ainda assim, é um carro que deve ter o frete e a logística muito complexa. Então, aumenta muito o preço do carro. Isso, tá pessoal? Complexidade é maior o custo, não se enganem com isso. Isso, com certeza, não trazendo da China, trazendo da Argentina, a gente vai conseguir, com certeza, manter um carro elétrico bem competitivo aqui. Então, agora, a gente tem que ficar na torcida para isso se concretizar. E quem sabe a gente ter um carro elétrico aí bem abaixo dos 100 mil reais. Já pensou se um QQ elétrico desse, com dimensões até legais aí, ar-condicionado, com velocidade legal, um carrinho urbano quase que perfeito, tá? Um carro elétrico urbano com preço relativamente baixo. Quem sabe aí próximo de um carro convencional. Precisamos lembrar que um carro popular, a gasolina do Brasil hoje, tá entre 60 e 80 mil reais. Isso zero quilômetro é caro, claro. Então, quem sabe se um carro desse chegar no mesmo valor, quebra no meio aí a espinha dos carros da gasolina. E eu acho que muita, mas muita, mas muita gente mesmo vai sair dos carros da combustão, caso um Cherokee aqui desse daí seja vendido entre 60 e 80 mil reais aqui no Brasil. Eu acho que seria sensacional e poderia mudar o jogo completamente, virar a chave total aqui no Brasil dos carros elétricos. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Essa foi a notícia. Esperamos que isso tudo dê certo, que aqui no Brasil as coisas andem finalmente, após, quem sabe, a instalação dessa fábrica da Cherokee no Brasil e que outras marcas também venham fazer isso aqui também. Na verdade, não no Brasil, né? A instalação da fábrica seria na Argentina, mas posso que vocês entenderam o contexto que eu quis dizer aqui ao longo do vídeo inteiro. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.